Vamos lá, aqui comigo, aqui comigo, os ricos não geram riqueza, os ricos ficam com a riqueza, por isso eles são ricos. Se os ricos gerassem riqueza, eles seriam chamados de trabalhadores. Outra coisa aqui, defender o capitalismo não te torna capitalista. Pra quem é fã de Titanic, é só você pegar a referência. Ali, ó, tava todo mundo no mesmo barco, né? Porém, só uma classe que teve acesso aos bots. Consciência de classe salva. Consciência de classe salva vidas. Ô, para de defender rico e bilionário aí. Vocês tão passando vergonha. Desgosto aí pra família de vocês. E outra coisa, para de ficar apoiando a privatização aí, falar de privar as coisas. Vocês tão louco? Quando tudo for privado, vocês vão ser privados de tudo. Se situa. Vamos ter o censo? Ô, censo.